Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo à cidade de Caraguatatuba, em São Paulo, onde o presidente Michel Temer entrega títulos fundiários. Vamos acompanhar a cerimônia. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói do bravo retumbante, do sol da liberdade e raios fângidos, primão do céu da pátria nesse instante. Se o Senhor é salvagate, conseguimos conquistar com o braço forte entre o céu. A liberdade desafia o nosso peito a pátria amada. A pátria amada, a larga, o sol, o sol, o Brasil, um sonho intenso, o raio livre de amor e de esperança, ou seja, cada vez que se tornou a pátria, o sol, 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 o sol. Fulturas, velhas, a grandeza Entre outras vidas, tudo será a pátria amada Dos filhos deste sol é mais gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulturas, oh Brasil, forão da América Iluminado ao som do novo mundo Do meu pé, mais da vida Teus meus olhos lindos, todos têm mais cores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Pátria amada, Brasil, forão da salvação Brasil de amor, regalo, seja símbolo Por lá, barulho, sentas estrelado E diga o verde louro desta flor Mas o meu futuro e o meu passado O cegos da justiça cada forte Verás que o brilho teu não poxa por um lugar Ninguém me entende, adora a própria morte Ninguém me entende, adora a própria morte O prefeito de Caraguatatuba, José Pereira de Aguilar Júnior Boa tarde a todos Desejo a paz Quero cumprimentar aqui Nosso querido, excelentíssimo senhor presidente Michel Temer Seja muito bem-vindo a Caraguatatuba Eu recebi em 2006, aquela época, candidato a deputado Então seja sempre muito bem-vindo em Caraguai Caraguai se alegra hoje De poder representar o estado de São Paulo Entregando esses títulos Da regularização fundiária do estado de São Paulo Cumprimento ainda O ministro Torquato Yardim Seja bem-vindo Meu irmão Meu querido irmão Presidente da Câmara Vereador Tato Aguilar Em seu nome cumprimentar Todos os vereadores E presidente de Câmara aqui hoje Cumprimentar o deputado Cássio Navarro Em seu nome cumprimentar Todos os deputados Meu amigo Marcinho Tenório Prefeito da Ilha Bela MDB Seja bem-vindo Em seu nome cumprimentar Todos os prefeitos aqui Sato, Felipe e os outros Cumprimentar ainda Doutor Ayrton Vidolin Juiz da primeira vara Civil de Caraguá Em seu nome cumprimentar Todos os juízes Cumprimentar Doutor Marco Antônio Raup Diretor-geral do Parque Tecnológico De São José dos Campos O Sávio Hoje representando A Associação Comercial O presidente Paulo Skaff Presidente da Fiesp Um grande parceiro Do município Hoje nós temos parceria Com o Senai E com o SESI Seja bem-vindo A Caraguatatuba Cumprimentar ainda Todos os servidores públicos A imprensa Todos os representantes De entidades É uma honra Recebê-los Presidente Grande alegria Hoje Que Caraguá o recebe Para a entrega Desses nove mil títulos De imóvel Imóveis urbanos Do programa De regularização fundiária Do estado de São Paulo Bem ao encontro Da lei 13.465 Foi Sancionada No ano passado A lei que dispõe Sobre a regularização fundiária Já em 2017 Nós criamos um programa Aqui em Caraguá Que é o programa Regulariza Caraguatatuba Dando a oportunidade Para todos os cidadãos De se regularizarem Seja o imóvel Seja a questão do IPTU Também a questão do comércio E a regularização fundiária Não ficou atrás E o bem bacana É que a população aderiu Aderiu e veio E desde medida provisória ainda Nós já tínhamos montado Naquela época Uma comissão Um grupo de trabalho Que eu quero aqui Mais uma vez E sempre enaltecer Esse grupo de trabalho Que faz de fato A regularização fundiária Acontecer em Caraguatatuba Atualmente gente Nós temos 8 mil Registros De processo de regularização Fundiária em Caraguá Até nos próximos meses Nós vamos entregar 2 mil títulos E até o final do ano 6 mil títulos De regularização fundiária É um marco diferente E eu inclusive Eu falo que hoje É com orgulho Que a gente vê Caraguatatuba Como uma referência No país Uma referência Em regularização fundiária Quando a gente fala isso aí É por conhecer Está no dia a dia Com os prefeitos A gente vê como Caraguatatuba Saiu na frente Dando a oportunidade Para que todos Tenham matrícula E a segurança jurídica Dos seus imóveis Mas eu ressalto também Presidente Que esse sucesso É uma somatória de força Não é só o prefeito Eu sempre digo O prefeito Ele tem a vontade política Se ele não tiver As pessoas Comprando a ideia Não vai para frente Então eu peço licença aqui Para cumprimentar a todos Em especial Ao Poder Judiciário De Caraguatatuba Doutor Aí Doutor João Mário Que eu vejo aqui Muito obrigado Por acreditar E quando eu falo acreditar Muitas áreas Estavam congeladas E a gente consegue hoje Fazer essa parceria O Judiciário Acreditando Na regularização fundiária Em Caraguatatuba Cumprimentar Ainda agradecer A minha equipe A equipe da Secretaria de Habitação Muito obrigado Por tudo que vocês se dedicam Sol, chuva Procurando a população Cumprimentar ainda Todos os servidores Do Cartório de Redis de Imóveis Então deixo aqui Meu agradecimento Também não poderia Deixar de agradecer O Silvio Figueiredo Silvio, muito obrigado Em seu nome Cumprimentar o secretário O Silvio É quem proporciona Essa nossa relação Quando eu vou a Brasília O Silvio nos recebe Então quando a gente vai buscar Parcerias Para regularização fundiária Seja para infraestrutura O Silvio sempre Muito solista Muito obrigado O Silvio E como eu falei Aqui o outro projeto Que vem ao encontro Desse programa Presidente É o descongelamento Das áreas Nós temos muitas áreas Que foram congeladas Há muito tempo Seja porque o loteador Não fez uma benfeitoria E a Prefeitura Hoje está abraçando Descongelando E já proporcionando Infraestrutura Naquele bairro E olha só Que interessante Muitos bairros Nasceram sem infraestrutura Hoje nós estamos levando Conseguimos congelar Núcleos importantíssimos Esse ano Como Balneário Maria Helena O Sítio Severino O Recanto Ana E para ter uma ideia Até agora 14 meses de mandato Mais de 10 mil pessoas Já foram beneficiadas Com o descongelamento Dessas áreas E poderão ser beneficiadas Com água Luz E infraestrutura Então esse é o nosso jeito E é assim que a gente vai Continuar fazendo Para a população Eu acredito muito Com a aprovação Do plano diretor Com a questão do meilote Hoje as pessoas Têm pedido Insistentemente A questão do meilote A gente já tem estudado Junto com a fornecedora De água Sabesp Com a Bandeirante A IDP E eu tenho certeza Que vai melhorar muito A vida Do cidadão Mas a caminhada Não encerra por aqui Temos ainda Muitos desafios Presidente A infraestrutura Hoje de Caraguá Caraguá é uma cidade Que está no nível do mar A gente sofre muito Com a drenagem Então eu peço até Eu quebro o protocolo Aqui Geralmente a gente não pede Mas eu não poderia De deixar Até de ressaltar Isso aí Uma parceria Do governo federal Para que a gente consiga Executar obras de drenagem E atender cada vez Mais a população De Caraguatatuba Ah Eu também não poderia De deixar De falar Eu me sinto agora Representando os prefeitos Da RM Vale A questão da segurança Também eu penso Que a gente pode Formar uma força Em conjunto E conseguir melhorar Nós vamos dar um jeito No Rio de Janeiro Tenho certeza disso Eu acredito nisso Presidente E nós não podemos Também deixar De ver o nosso Litoral Norte Por fim Mais uma vez Parabenizar Parabenizar todos Os cidadãos Que vão receber O título hoje Esse é nosso jeito Como eu já falei Cada vez mais Trabalhando para a população E não basta Ter imóvel Não basta Ter imóvel O cidadão Ele tem que ter A matrícula É isso que a gente Busca hoje Para o nosso município Para o nosso cidadão E por isso Que Caraguatatuba Hoje Recebe o presidente Da república Por ser referência Nacional Na regularização fundiária Então Presidente Mais uma vez Parabéns Essa lei Vem meio ao encontro Do que o Brasil Precisa De pessoas Que enfrentam Com coragem Para resolver E é isso Que nós vamos fazer Aqui em Caraguá também Mais uma vez Muito obrigado Agradeço a presença De todos Que Deus abençoe Contem sempre Com o Aguilar Júnior Prefeito Obrigado Neste momento Procederemos A entrega Dos certificados De titulação Fundiária Urbana Aos beneficiários De Caraguatatuba Convidamos A senhora Daniele Santiago Félix dos Santos E família Para receberem O certificado De titulação Fundiária Das mãos Do presidente Da câmara Municipal De Caraguatatuba Tato Aguilar Vale Convidamos A senhora Laurinda Ferreira Santos E família Para receberem O certificado De titulação Fundiária Das mãos Do prefeito De Caraguatatuba José Pereira De Aguilar Júnior Aplausos Convidamos Agora A senhora Tatiana Neves Dos Santos Para receber O certificado De titulação Fundiária Das mãos Do ministro Da justiça Torquato Jardim Aplausos 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 E neste momento Convidamos O senhor José Rodrigues Ramos E família Para receberem O certificado De titulação Fundiária Das mãos Do presidente Da república Michel Temer Aplausos 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 Senhoras e senhores Com a palavra O presidente Da república Michel Temer Olha eu quero Quero cumprimentar O ministro Da justiça Torquato Jardim Os meus caros Amigos O prefeito José Aguilar Júnior Por intermédio De quem Naturalmente Eu cumprimento Os demais prefeitos Desprefeitos Aqui Aqui presentes O Renato Leite Aguilar Também amigo Presidente Da câmara Municipal De Caraguatatuba Em nome de quem Cumprimento Os vereadores De Caraguá E da região Senhoras e senhores Beneficiários Eu quero fazer Alguns registros Iniciais O primeiro deles Vitor Quato Você sabe que é uma alegria Você vir para certas cidades Especialmente Caraguá Porque eu olho aqui Auditório Eu vi o Aguilar Eu que conheço O pai do Aguilar Quando fui prefeito Conheço toda a família Eu olho aqui para o auditório E vejo tantas Fisionomias Conhecidas O Raup E todos O nosso deputado Vejo Com tanta alegria As fisionomias Conhecidas Que eu começo a sentir Saudade do tempo Que eu fazia Fazia campanha Para deputado federal Porque eu tive seis Mandatos Então eu percorria Todos os municípios Brasileiros Mas especialmente Aqui na Caraguá Ubatuba Iliabela Essa região Eu frequentava muito Para Grande Santos Frequentava muito Então toda vez Que a gente vem aqui A gente se sente em casa Interessante Hoje Nós estamos entregando Aqui cerca de nove mil Títulos De regularização fundiária Mas no Brasil todo E neste momento Nós estamos entregando Quase cem mil títulos De regularização fundiária Os nossos ministros Estão em vários Estados brasileiros Entregando Esses títulos E completando Milhares e milhares De títulos Que nós entregamos Ao longo desse período E eu vejo Pude verificar Nós todos pudemos verificar O agrado Alegria A satisfação Com que as famílias Receberam o seu título Eu agora Eu estava Olhando para eles E pensando Pensando um pouco em mim Interessante Quando eu fiz a faculdade Terminei a faculdade Meu primeiro sonho Era ter um imóvel meu Porque eu não tinha Uma casa própria Um imóvel próprio E ali Levei uns dez anos Mais ou menos De exercício Da advocacia Para poder ter O primeiro imóvel Mas foi uma alegria Tão grande Porque ter o imóvel Era uma significação De progresso De evolução Que você tinha Ao ter o seu imóvel próprio Por isso que eu Constatei Exatamente isto Neste momento Em que eles recebiam Esse imóvel E aqui Nós estamos Na verdade Prestigiando Este que é um valor Fundamental Da nossa Constituição Vocês sabem que a Constituição Se abre com Um título Um artigo Que manda prestigiar A dignidade humana A dignidade humana É um dos princípios Da Constituição E a dignidade humana Neste caso Exige um lar Para a família Uma habitação decente Um espaço Enfim Para o trabalho honesto E é precisamente Com esse espírito Que hoje Nós damos continuidade Ao mais abrangente Programa De regularização De moradias Que o Brasil Tem visto Nos últimos anos Vou dizer a vocês Apenas em 2017 No ano passado Nosso governo Emitiu mais Títulos Definitivos Do que governos Anteriores Nos últimos 10 anos Somados Se soma todos Os governos anteriores Só no ano Nós distribuímos Mais títulos Eu não sei porquê Eu nunca consegui entender Tão logo cheguei Ao governo Por que é que nós Não distribuímos Esses títulos A regularização fundiária Urbana E rural Tem assentados rurais Que estão anos E anos E anos E não recebem O seu título Ou seja Ficam numa situação De precariedade E eu confesso Que ao darmos Agora Mais espaço Adicional Com mais de 90 mil Quase 100 mil Famílias Que começarão A receber A titulação Definitiva Aguilar De sua terra De seu lote No campo Na cidade E por isso Que essa cerimônia Eu vou dizer a vocês Ela simboliza muito mais Do que a entrega De um papel De um documento oficial Por mais importante É minha Antes eu pisava no chão Antes eu pisava no chão E disse Não sei o que vai acontecer Com essa terra Agora A partir de hoje Ele dirá Essa terra Ou essa casa É minha Portanto Nós estamos dando Segurança jurídica A uma coisa Que é essencial Na nossa vida O nosso endereço A nossa casa Quer dizer Esse papel Que nós estamos entregando Mais do que a propriedade Significa que você Passa a ter Um endereço seu Um endereço Que você Poderá tê-lo Como definitivo E também Estamos permitindo Que o pequeno Agricultor Tenha acesso Ao crédito rural A assistência técnica Por isso Nós estamos Construindo Penso eu As bases Para o exercício De uma cidadania Mais plena Porque quando você Tem o seu imóvel Você pode começar A obter crédito Se estiver na área Rural Coisa que é difícil Obter quando você Não tem A propriedade Ou a posse Do seu imóvel Por isso Eu até Confesso Havia estados Aí meus amigos Em que O número de títulos A serem entregues Era muito maior Havia estados Que eram 30 mil títulos 15 mil títulos Mas eu fiz uma análise E falei Vou no meu estado E para ir no meu estado Vou a Caraguatatuba Porque eu tenho Ligações Profundas aqui Com a região Sempre tive E até Meus amigos Quando Quando nós Assumimos o governo Há quase Dois anos Passados Nós encontramos Nossa A situação Fundiária E eu lamento Dizê-lo Caótica Mais de 50% Dos cadastrados Estavam Irregulares Aliás Eu quero a propósito Cumprimentar O nosso prefeito Pelo plano O que tem aqui É curioso Quando a união Pratica um ato O estado Pratica um ato Semelhante O município Pratica um ato Semelhante Nós vemos Que a federação Pode ser uma Realidade Ou seja As unidades federadas Município Estado União Podem trabalhar Juntos Por isso Prefeito Você merece O aplauso Do nosso povo Que está aqui E o presidente Da câmara Também Porque certamente Isso passou Pela câmara Então vai Aplauso Para o presidente Da câmara Vocês sabem Que isso Demorava Tanto Demorava Tanto Para ser Entregue Que havia Na fila Para obter Um título De propriedade Pessoas Já falecidas Quer dizer Demorou Tanto tempo Que a pessoa Faleceu Não conseguiu Apanhar O seu título Por isso Era preciso Dar um basta Nisso E com o apoio Do congresso Nacional Do tribunal De contas Da união Foi o que Nós fizemos Nós modernizamos Nossa legislação Fundiária Aseguramos Regras mais justas Mais transparentes E simplificamos A vida Das pessoas Na medida Que nós Entregamos Esse título Portanto Preservando O controle E o O acompanhamento Que garantem Também Convenhamos A seriedade A consistência Do programa Não é Aliás Eu quero dizer Sem medo De errar Que nós Estamos Fazendo Disso Uma das marcas Do nosso governo Trazendo Administração Pública Para o século 21 E nós Estamos Todos sabem Enfrentando Com muita Responsabilidade Com muita Coragem Uma das piores Recessões Da nossa História E voltamos A crescer E até Gerar Empregos Vocês vejam É interessante Vejam bem De vez em quando Poxa Mas olha aqui O tema A inflação Estava em 11 10.28 Agora está Hoje Em 2.7 Aguilar O juros Estava em 14.75 Hoje está em 6.75 Com viés De baixa É claro Que as pessoas Perguntam Mas o que Isso tem a ver Comigo Isso tem a ver Com o não aumento Do preço Dos alimentos Com a valorização Do salário Que você tem Porque quando A inflação É mais baixa Quando os juros São menores Você O seu salário É valorizado Os alimentos Ficam mais baratos E nós Também Interessante Ao mesmo tempo Que nós tivemos Essa responsabilidade Chamada Responsabilidade Fiscal E até Só para dizer Muito rapidamente A vocês Nós estabelecemos Logo no início Do nosso governo Um chamado Teto Para os gastos públicos Traduzindo Essa expressão Isso significa O seguinte Na minha casa Eu não posso Gastar mais do que ganho Porque se eu gastar Mais do que ganho Vai acumulando Dívida 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 Chega no final do ano Tem uma dívida imensa O Brasil Como no dia Teto para gastos Porque o que o governante Mais quer É gastar menos O nosso prefeito Que é pão duro Já sei Ele segura aqui As verbas Mas As pessoas Não tinham medida Então quando nós Chegamos no governo Tinha um déficit De 179 bilhões De reais Qual foi a primeira providência Nós temos que fazer Com que o Estado O poder público Só possa gastar Aquilo que arrecada Agora isso não se faz De um ano para outro Leva vários anos Por isso nós Apresentamos um teto De gastos Com certo prazo Um prazo de 20 anos Revisável Daqui a 10 anos Então no ano passado 179 bilhões Caiu para 159 milhões Este ano deve cair Para 129 bilhões E assim vai caindo De uma maneira Que você tenha O equilíbrio Das contas públicas Então quando você faz Esse equilíbrio fiscal É que você Isso redunda Isso importa Na queda da inflação Importa Na queda dos ruros E portanto Na melhoria Das condições De cada pessoa E veja Nós tínhamos Um desemprego Extraordinário Mais de 14 Milhões De desempregados De vez em quando Até viu Aguilar Eu vejo a oposição Dizendo O Temer Gerou 14 Milhões De desempregados Como se nesses dois anos Eu tivesse gerado 14 milhões De desempregados Eu peguei 14 milhões De desempregados Que hoje está em Cerca de 12 milhões E pouco Portanto Mais de 1 milhão E 600 mil Postos de trabalho Foram abertos Nesses últimos 4 5 meses E a previsão É que neste ano Nós possamos gerar Pelo menos Mais uns 2 milhões De empregos Portanto A economia Começa A se recuperar Vejam Que o chamado PIB O produto interno Bruto Posso dar uma palavrinha Aqui? Posso Fazer propaganda Do governo Mas o que acontece É o seguinte O PIB O O produto interno Bruto Quer dizer Tudo aquilo Que se produz No país Em 2015 Era menos 3.6 Em 2016 Já passou A ser positivo Agora neste ano Passou a ser Mais um Ou seja Superamos o 3.6 E mais um E este ano A previsão É que a produção Da riqueza nacional Gere um PIB Um produto interno Bruto De mais de 3,5% E a confiança Começa a se restabelecer Vou dar um dado Para vocês Importante A bolsa de valores Ela sempre Reproduz um pouco A confiança Do investidor O sujeito só vai lá E aplica na bolsa De valores Se tiver confiança Nas ações Das empresas Que estão sendo Negociadas Quando nós chegamos Ao governo O máximo O índice máximo Da bolsa de valores Era 42 mil pontos Hoje atingiu Um pico recorde De 86 87 mil pontos Portanto A confiança No Brasil Vai se restabelecendo Por isso Quando eu falo Eu digo Nós precisamos Restabelecer o otimismo No nosso país O brasileiro sempre Foi muito otimista O brasileiro sempre Confiou Naquilo que iria fazer E eu reconheço Que de uns tempos A esta parte Começou um certo pessimismo Uma certa divisão Uma preocupação Intensa Que abala Até psicologicamente As pessoas Então nós precisamos Devolver Esse otimismo E como nós temos Ciência e consciência De que ainda Nós somos um país Gente ainda Muito pobre Convenhamos Nós pegamos Um programa Do governo anterior Que a tendência Dos governos É a seguinte Eu chego ao governo Eu tenho que destruir O que o governo anterior fez Um governo responsável Não faz isso Se você tem um programa Anterior útil Você prossegue nele E foi o que eu fiz Com o Bolsa Família Eu mantive o Bolsa Família Porque indubitavelmente Tem muita gente Em miséria extrema Portanto você tem que Manter o programa E sobre mantê-lo Além de Verificar a sua manutenção Nós verificamos Que há mais de dois anos e meio Não se aumentava O valor do Bolsa Família Nós aumentamos Logo no começo Aumentei em 12,5% E agora já mandei Fazer estudos Para ver se faço Um novo aumento Mas ao mesmo tempo Eu devo dizer a vocês Que você não pode ficar A vida toda Com 13, 14 milhões De famílias No Bolsa Família O ideal Num estado Como o nosso Estado brasileiro É que daqui a 10, 15, 20 anos Não seja mais necessário O Bolsa Família Quer dizer as pessoas Tenham progredido Tanto que o Bolsa Família Não se faz mais necessário O que é que nós fizemos? Nós lançamos um programa Chamado Progredir Que significa o seguinte Falamos com gente Associações comerciais Federações indústrias Federações financeiras E disseram lá Vocês vão empregar Filhos daqueles Que recebem Bolsa Família E hoje são Milhares de pessoas Já empregadas Para que é feito? Para que num dado momento Não seja mais necessário O Bolsa Família Portanto o programa Progredir Visa a uma inclusão social Eu conto isso Meus amigos Porque São dois vetores Um vetor É o Das contas públicas Que você tem que apertar o cinto Outra vertente É o problema social Você não pode deixar De enfrentar O 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 das pessoas. O que nos move é melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e dos estrangeiros que estão no país atualmente. E assim temos trabalhado e assim continuaremos a trabalhar. De modo que, em palavras finais, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza de terem nos recebido aqui, a alegria de representar aqui a entrega de quase 100 mil títulos fundiários rurais e urbanos e outros tantos milhares serão entregues a partir do semestre que vem, do mês que vem. E a alegria de estar aqui em Caraguatatuba, dando um abraço a todos. Muito obrigado a vocês. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo da cidade de Caraguatatuba, em São Paulo, a entrega de títulos urbanos e rurais de regularização fundiária. A cerimônia teve a participação do presidente Michel Temer. Ele lembrou que a solenidade marca a entrega de quase 100 mil títulos de regularização fundiária rural e urbana em diversos locais do país. Também afirmou que a titulação representa a garantia de um direito constitucional, o da dignidade humana. E relembrou que a ação é a continuidade do programa de regularização fundiária desenvolvido em sua gestão, o mais abrangente que o país já viu. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri